Eu sempre quis falar o que eu sentia, mas dessa vez foi o silêncio Que história é essa? Não vem dar uma de inocente agora não, sua pitiloura? Seu amiguinho Fernando? Pois é, ele contou pro João que foi você que encomendou o servicinho No way, eu pedi pra ele falar com ele Podia imaginar que o feio ia espancar o meu machinho Você quer dizer, o João? Feio, que feio, esse cara sozinho nunca ia bater no João Mas ele chamou o caminhão de pitboy, entendeu? Mas se não fosse pela nossa galera, ia ser filé de Joãozinho Desculpa, desculpa Eu não acredito Que beleza Bom pessoal, eu sei que vocês já sabem, mas não custa nada lembrar Hoje começa a semana do voluntariado Então eu espero poder contar com a presença de vocês, seus pais, amigos, enfim Muito obrigado, até a próxima Você vai fazer um serviço sujo e tem vários voluntários Você não falou com a minha mãe inteira Eu não posso Te namoro escondido, esqueceu? Para de debochar, vai Marcela A gente precisa conversar Também acho Dá a gente ir lá no GIG e conversar com a gente todo mundo Eu... eu pensei a gente num lugar diferente, num lugar especial Por incrível que pareça, o GIG assinou num lugar especial pra mim Hoje está na noite do forró O evento perfeito pra gente mostrar pra todo mundo que a gente está junto É com isso, vai Marcela Olha, eu cansei dessa situação Você já sabe o que eu penso e já sabe o que eu espero de você Se quiser me ver, já sabe onde eu vou estar Marcela Eu estou indo nessa Estou morrendo de dor de cabeça E a promessa pra recuperar a Luneta, Rafa? Já teve coragem de fazer? É claro, cara, Santo Antônio é meu brother, entendeu? Meu parceiro, você vai ver, ele vai me atender Eu sou muito devolta Olha só Se Santo Antônio fosse tão seu brother assim Você não deve ver até hoje, né, querido? Fodão Você burro do jeito que é Nunca deve ter ouvido falar que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Com certeza, Deus está esculpindo assim Lá no seu barro divino Uma mulher perfeita pra mim Você vai ver Eu quero ver se você vai conseguir a sua Luneta nova Eu óbria Marcinha Bruaca Oi Entra Dá licença Tá entrando, hein? Tá Dá licença O Rafael está? O Rafael? O Rafael está O Rafael sou eu Oi Eu sou a Angela Eu sou entregadora da loja Skystar E eu vim te entregar isso aqui Uau Mas O que é isso? Uma Luneta novinha João? O que você quer aqui, hein? Eu vim ver se o serviço foi bem feito, né? Não, João, é... Eu queria te dizer que eu não tive nada a ver com isso Ah não? Ah não? É Picareta do jeito que você é Você não vai admitir nunca E agora ó Amor Priscila Eu não esperava isso de você É sério, João Não fui eu Priscila Eu ouvi muito bem o recado do Playboy, tá ouvindo? Tá bom, eu pedi pra ele falar com você Mas só pra falar Eu não sabia que ele ia te bater Acredita em mim, João Como que é? Ah, você achou Que ele ia me convencer A parar de procurar você como? Hein? Me fazendo carinho? Não Ele só tinha que te dizer pra você ficar longe de mim Eu Queria te tirar da minha cabeça Hã? É Eu Queria, mas Mas eu não quero mais Que apesar de você ser assim Baixinho Marrento Trevido Grosso E morar naquela Lata velha Eu Eu Me apaixonei por você Ui É É, João Percebi que eu não vou lutar mais contra esse amor E que se você quiser a gente pode formar até um casal tipo A dama e o Magavão Você topa, Johnny? Mas Eu 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 Obrigado.